Salve, salve, galera. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem. Por aqui eu tô indo, com a graça de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Galera, hoje eu vou atualizar vocês. Vocês estão lembradas da orquídea falhanopes que eu ganhei no meu aniversário, no dia 30 de março, que eu fiz 60 anos. Estão lembrados? Não vou esquecer não dos meus 60 anos. Oh, Jesus! Ficando idosa. Já sou a idosa. Dizem que 60 anos é idosa, né? Então, vocês estão lembradas que eu fiz o reprante com vocês? Pra quem não viu o reprante, eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem. E eu deixei a haste da orquídea, de uma delas. E aí eu falei que eu ia acompanhar. Aí ela começou a ficar murcha e tal, e eu cortei. Tem vídeo aí cortando também, vou deixar pra vocês. Galera, a haste que eu cortei, ó... Lembra que eu coloquei aqui e não vingou, ó... Mas as outras que eu coloquei, ó... Das outras, ó... Aqui tem um... Ali tem o tuinho, ó... Acho que vai ser um brotinho. Essa daqui que eu coloquei... Que eu coloquei depois dela, ó... Também já tem olhinha lá, ó... Eu coloquei depois dela, que eu cortei porque tava com tripes, porque agora eu tô passando... É... Tô passando extrato puro lenhoso e eu acho que eu dei conta da tripes. Falando nisso, vou deixar o link na descrição da Shopee pra vocês comprarem lá. Tá bom? Porque eu sou afiliada. Olha, agora eu testei também, ponhando em outro vaso, ó... Que essa aqui é a orquídea terrestre. Eu coloquei, ó... Tá dando certo também, ó... Não sei se é haste floral ou o que que é. Ó... Coloquei nesse vaso aqui e coloquei aqui também. Aqui também deu, ó... Então, vou ter que esperar pra ver se é mudinha, se é... Que que é. E aquelas mudinhas? É assim que eu faço mudinha de falhanopes, ó... E aquelas que tava aqui, ó... Lembra que eu mostrei que tinha um olhinho? Aqui, ó... Ó como cresceu, ó o outro lá. E a que tava aqui... Secou assim a coisa... Eu tirei e já coloquei aqui, ó... Pra ver se ela... Se ela enraiza, ó... Olha lá pra vocês verem, ó... Vamos ver se ela vai enraizar, né? Mas tomara que sim, né? Deixa eu dar uma pausa pra vocês não sentirem tontura. Girar assim o telefone, vocês vão sentir tontura. Vocês estão lembrados que essa aqui é aquela amarela que eu ganhei da Nora, né? Ó... Essa vocês não viram reprante. Ó, essa não precisou cortar a haste, ó... A gente tem que acompanhar, porque elas... Elas... Vai mostrando pra gente, ó... Eu não cortei a haste... Que ela vinha berfocando... Porque eu só corto quando ela vai secando, né? E como essa daqui, ela não... Ela falou que ia continuar bem, como diz o ditado... Ela conversou comigo... Aí eu não cortei, ó... As folhas estão... Esse daqui é os enxofres que eu passo, as coisas... Ó... Olha lá, gente... Vem subindo duas hastes... E essa vem berfocando, ó... Se a gente ficar bem atento... Nem todas são iguais... É igual a gente... A gente não é igual a todo mundo, né? Olha lá pra vocês verem, ó... Já aquela outra... Essa é amarelinha... Vou deixar link pra vocês aí... E falando de... Adubo... Que eu passei ali... Os enxofres... Galera... Eu sou afiliada... Da... Shopee... E da Amazon... Então lá tem os... As coisas que eu uso... Os enxofres... Os adubos... Pra quem gosta da Shopee... Vai na Shopee... Pra quem gosta da Amazon... Vai na Amazon... Beleza? Vou deixar link de afiliada aí... Ó... Essa é aquela... Uma que as minhas filhas me deu... Que tava... Com a folha murcha, ó... Já tá dura, ó... E olha lá, gente... Já tem o resultado... Olha lá pra vocês verem... Tá saindo, ó... Uma folhinha ali... Olha lá pra vocês verem, ó... E olha lá a raiz... Olha lá... Duas raizinhas... Viu? Olha... Vocês viram que lindo? Muito lindo, né? Ah... Eu fico apaixonada... Tá vendo? Se você perceber... Você corre lá... Corta... Eu cortei... Ela não tava firme... Eu afirmei que ela tem que ficar bem firme, ó... Vai lá... Já tá enraizando... Tem duas raizinhas... Olha lá, ó... E uma folhinha que tá saindo ali, ó... Tá vendo o olhinho da folhinha? Não é uma dávida de Deus? É muito gratificante, né? Muito, 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 muito... Então, deixa eu... Terminar ali... Vou deixar pra vocês o link... Eu é... Fazendo o reprante... E vou deixar o link... De quando eu cortei a haste floral pra vocês verem... Tá bom? Convido vocês pra ir lá... Na minha playlist... A fazer um tour lá... Tá bom? Lá tem... Várias dicas de cultivo... Beleza? Não esqueça... De deixar o seu like... O seu comentário... Pois ele é muito importante pra mim... Tá bom? Compartilha com quem gosta de planta... Bora lá, gente... É assim que vocês ajudam... Vocês compartilhando... Vocês deixando o seu like... O seu comentário... É assim que vocês ajudam... O meu canal crescer... Beleza? Tchau, tchau... Fique com Deus... E até a próxima... Se Deus quiser... Beijo, turma... Gratidão... Gratidão a todos... Beijo, turma da Itália... Que eu sei que estão me assistindo também... Gratidão...